Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Alessio Sanzo, pra quem já me conhece, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, e hoje eu tô com ele, Jhonny, o que é que nós vamos aprontar hoje é que um domingão de folga do trabalho, mano, eu trabalho demais, demais mesmo, não tava tendo tempo nem de sair, mas hoje o patrão me liberou pra mim vir curtir a praia, e junto com o Jhonny, Jhonny, bora aprontar? Aprontar hoje, galera, eu vou tentar aprontar muito, muito mesmo, ali atrás tava minha prima Uberlândia, desde a hora que ela entrou no ônibus, que ela tava botando lá embaixo, Uberlândia, hoje eu vou quebrar o Alessio Sanzo, ele não, eu fechei com o banhão, bateu até a frente, ó, eu pensei, quando ele disse que ia me quebrar, eu pensei que ele ia me bater, não, mano, só que, pegou férias, tá de folga, tá com a seda do povo, o homem do dinheiro tá aí, Alessio Sanzo, galera, não cai na onda dele não, que dinheiro não é comigo não, filho, e galera, juntamente com o marido da minha prima, o Irenilde, eu reuni, graças a Deus, muitos colegas, amigos, familiares, pra curtir um domingão aqui na praia de Paracuru, mano, perfeição é isso, tá, é ter sua família unida, ter seus colegas unidos, e, mano, poder sair à vontade aqui, ó, pra curtir tudo isso, galera, porque um dia a vida vai passar, um dia tudo isso vai ser só lembranças, e eu quero deixar boas lembranças marcadas, registradas, como eu sempre tô fazendo aí, galera, é, eu sempre tô saindo, sempre tô gravando vídeo, sempre tô tentando deixar marcas registradas aonde eu passo, mano, eu já fui na Praia da Lagoinha, já fui em várias praias, e em todas essas praias, graças a Deus eu tô deixando amigos, tô deixando colegas, e aqui não vai ser diferente, aqui eu quero conhecer pessoas também, e eu quero aprontar demais, fazer trollagens, eu quero soltar dois vídeos aqui na praia, porque, Johnny, eu quero fazer trollagem, e tu vai me ajudar, turma Robert Lange, não sendo eu, posso trollar qualquer um, eu tenho que, eu tenho que bolar uma trollagem, bem rapidinho aqui, com qualquer pessoa, que não seja o que vai chegar, o resto pode trollar, isso, ó, galera, eu acho que é bom nós trollar o Neil, pois é, nós tem que, nós tem que, galera, eu vou bolar uma trollagem com o Neil, tá, no próximo vídeo, nesse vídeo, não, esse vídeo vai ser mais pra mostrar a praia aqui pra vocês, mas e aí, o que que nós vamos fazer com o Neil? tô falando pra lá, aí, vai ser dois vídeos que eu vou soltar na praia, é esse vídeo que vai ser pra mostrar como que é aqui, pra vocês mostrar como que é a praia do Paracuru, pra quem não veio ainda, pra quem assiste meu canal lá da Amazônia, tá, e quer conhecer aqui, a praia do Paracuru, eu vou mostrar pra vocês, galera, nesse vídeo, só que o próximo vídeo vai ser uma trollagem, eu vou trollar o Neil, que é o menino que ficou responsável também pela organização do passeio, e, galera, eu vou mostrar pra vocês um clipe aqui da praia, como que é aqui, então, é um, é dois, é três, solta o clipe, porque depois, logo depois, nós vamos voltar com muita loucura, o início. E aí, o início, 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 o início E agora com vocês, galera A modelo da praia de Iracema A gente é carma Olha aí A família é completa, galera Tem a modelo e tem até a fotógrafa Quem acha que é só o que eu sou o fotógrafo Quem acha que eu sou o Marro Aleph? Não é, filho Eu não estou com nem aqui, não Olha aí E aí, tá gostando do passeio? Nós chegamos nesse instante Depois de muito tempo conseguimos reunir a família Graças a Deus Porque a nossa família é unida Aqui e lá tem a desunião Como toda família tem as suas brigas Só pra acreditar o relacionamento da família Porém, como eu sempre falo Riqueza é isso É ter sua família unida Ter seus colegas unidos Porque hoje em dia é difícil, galera É difícil ter vários colegas Ter vários amigos unidos E graças a Deus nós estamos conseguindo manter A união e família Graças a Deus Poder, tipo, enfrentar o carro Poder, tipo, alugar o carro Pra vir pra praia E conseguir unir toda a família Pra poder vir junto Falta alguns Mas estão quase tudo É, tá quase tudo Mas se fosse unir também Uma família tojinha, galera Não ia caber a praia Não cabia Nós tínhamos que ir pra praia de São Paulo Pra poder caber a família tojinha Mas é isso O vídeo é relacionado a isso, galera É união e família Um passeio e família Pra mostrar pra vocês, tá? Tipo, que dá pra ser feliz com pouco Porque nós não tem muito Quem tem muito é a Tia Carmo Tá? Quem tem muito é a Tia Carmo Tenho muito Tenho muito Muitos filhos Muitos netos Muitos sobrinhos Graças a Deus Pai, cada um Cada um mais bonito que o outro Eu sou mais bonitinho Eu sou mais bonito da família Mas é isso, galera Ó Vamos continuar aqui Gravando pra vocês Produzir conteúdo Vamos mostrar pra vocês Também ainda nesse vídeo Quem que veio curtir junto com a gente Esse domingo Porque tem muita gente Muita gente mesmo Tá? E eu queria subir no farol aqui Mas não dá Porque quando eu venho aqui Tem um cadeado aqui E tem um cadeado aqui Do tamanho do chifre do meu colega Olha isso aqui E tem outro aqui Tem outro aqui Galera Aqui é cadeado em todo Todo canto E olha isso aqui Ó A água Ela vem aqui Olha aqui A água Ela vem aqui embaixo Parece que você Tá voando E aqui tá As pessoas que vieram Vou mostrar pra vocês Tem gente aqui Tem gente ali Tem gente lá Nas cadeirinhas Tem gente lá Do outro lado E lá dentro Também tem Tem gente lá Acho que vocês estão vendo Mas lá Lá no finalzinho Tem gente Só não é Que vem mais gente Mas tem gente lá também E bora se divertir Bora curtir com a família Galera Porque é bem difícil Fazer o que tá acontecendo aqui Reunir todos os colegas Reunir a família Pra poder vir pra uma praia Poder curtir um domingão assim Porque tipo Todo mundo trabalha Nem é todo domingo Que eu também tô livre Pra poder sair Pra poder se divertir Não é todo final de semana Também que a família tá livre Pra poder sair juntamente Todos juntos Hoje deu certo Graças a Deus Graças a Deus Com um mês Um mês todinho É Ali trabalhando Pra poder acontecer Pra poder fazer acontecer Pra poder dar certo Esse passeio Graças a Deus Muito obrigado Deus Deu certo E agora nós estamos aqui Estamos aqui E o que nos interessa É curtir O que nos interessa É aproveitar Fazer acontecer Cada momento O render Então fica todo mundo Com Deus E até o próximo vídeo Porque o próximo vídeo Promete galera Eu vou fazer uma trollagem Aqui com uma pessoa De uma hora pra outra Tá Fui Tchau Tchau